Era madrugada de sábado, por volta das 3h30, quando a polícia foi acionada no cemitério na rua 812, no bairro Alto São Bento, em Itapema. No local, havia um carro abandonado após colidir contra o muro. No interior do Renault Sandero, foram encontrados documentos pessoais dos possíveis ocupantes e do proprietário do veículo. Foi descoberto que o SAMU havia levado uma criança, que estava no carro no momento do acidente, para o Hospital Santo Antônio. A vítima, um menino, havia sofrido um corte profundo na cabeça. A mãe do menino também estava no hospital, sem lesões aparentes, mas com diversos sinais de embriaguez. A mulher confirmou que estavam no automóvel durante a colisão, mas que não se lembrava de mais detalhes nem quem estava dirigindo no momento do acidente. Nas proximidades do cemitério, há casas com câmeras que podem ter capturado a ação do possível autor. As imagens serão averiguadas durante a investigação. O proprietário do veículo não foi localizado. Imagina, um tremendo susto. E para fazer aquele comentário, né, eles não deixaram as pessoas descansarem. Vamos chamar. Bom.